Sarah Shiva, em sua rede social, fala sobre o caso do anestesista que estuprou uma mulher grávida durante o parto. Ela, inicialmente, reposta algumas falas sobre o caso. Ela reposta a fala de Charles Batista, deputado estadual do Rio de Janeiro. Que desgraçado, cara. Vocês têm noção que aqui na minha cidade, São João de Meriti, um anestesista foi preso por estupro enquanto realizava um procedimento de cesáreo no paciente. Você já pensou se fosse tua mãe, se fosse tua irmã, se fosse alguém da sua família? E por causa de Fernando Henrique Cardoso, que é declaradamente de esquerda, no nosso país é proibido a pena de morte. Eu vou expor, sim, a foto desse vagabundo aqui, porque um crime como esse não pode ficar impune, não pode ficar encoberto. Ele foi preso aqui na cidade de São João de Meriti, em flagrante, por estupro de vulnerável. O que dá uma pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Porém, provavelmente, infelizmente, ele não vai cumprir essa pena até o final. O que é outro absurdo. Pra tentar corrigir essa injustiça, o nosso presidente Bolsonaro, quando era ainda deputado federal, criou o projeto de lei 5398, prevendo a castração química pra esses vagabundos, pra esses marginais. E aí, como sempre, a esquerda se uniu, inclusive com a bancada feminina, pra derrubar o projeto. Como sempre, a esquerda defendendo o bandido, defendendo o marginal. É por essas e outras que nós, que somos conservadores, que somos de direita, temos que nos unir. Ela também reposta a fala de Anne Majorie, do movimento Esperançar, que acolhe mulheres, crianças e idosos em situação de violência. E se o estupro feito contra a mulher, que estava parindo, dando a luz, não tivesse sido filmado? O que aconteceria com esse estuprador, ali no lugar de médico? Absolutamente nada. Essa mulher teria todas as chances de ser negligenciada, ridicularizada e ainda processada. É assim que acontece quando falamos sobre violência contra a mulher no Brasil. É por isso que esse tema deve ser debatido em todos os lugares. Sabe por quê? A menina, ela não pode ser menina porque ela é estuprada ainda bebê no Brasil. A adolescente, ela não pode andar pelas ruas porque ela tem medo de, a qualquer momento, chegar um homem e tirar aquilo que ela mais teme, que é a sua dignidade de poder andar livremente nas ruas. Estou falando também sobre mulheres que têm seus corpos violentados por seus genitores, padrastos, médicos, professores, líderes religiosos. O tempo todo, as mulheres precisam estar em vigilância, porque nós não sabemos qual dia e qual a hora. Eles vão escolher nos colocar em um lugar de vulnerabilidade. Mas a gente lembra que foram mulheres que fizeram essa filmagem. Mulheres juntas têm mais poder do que qualquer outra coisa nessa existência. A força da mulher é a força mais poderosa que existe. Viva essas mulheres que tiveram coragem e força para denunciar mais um abusador. E a nossa meta principal de vida é que possamos nos acolher em todo o tempo, que possamos ser a mão ajudadora de uma outra mulher. Somente juntas poderemos vencer tudo isso. Reposta também a fala de Magno Malta, que desafia o movimento feminista. Eu estou aqui esperando a reação das feministas. Mexeu com uma, mexeu com todas. Anestesista é preso em flagrante por estupro a uma paciente que passava por cesárea. O que é isso, gente? Esse lixo, esse nojento. Nós temos que reagir enquanto sociedade. Ah, mas alguém rapidamente, Gustavo Gaia, foi lá buscar e descobre que esse é um esquerdista, curtidor das iniciativas ideológicas da esquerda. Aí, está aí agora. Mexeu com uma, mexeu com todas. Onde estão vocês que nunca reagiram a nada disso? Eu estou esperando a reação de vocês, porque a reação da sociedade tem que ser severa. A lei tem que ser severa. Uma vida no útero, parturiente, sendo anestesiada para dar à luz, dar à vida, e foi estuprada por esse lixo que apodreça na cadeia. Estou esperando vocês. Mexeu com uma, mexeu com todas. A fala de Carlos Gordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro, também é repostada por Sarah Shiva. Ele escreve, Não adianta fazer textão na internet se indignando com o caso do médico que estuprava pacientes na hora do parto, se você defende políticas de desencarceramento e benefícios penais para presos. Solução para estuprador é apodrecer na cadeia. Vagabundo só respeita o que teme. Ao repostar uma fala do presidente Bolsonaro, quando deputado em 2016, Sarah Shiva concorda e acrescenta. Essa ira é extremamente coerente e justa, pois o crime de estupro deveria receber sim prisão perpétua, mas castração química. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. E eu estou aqui agora defendendo a mulher vítima de estupro. Estão fazendo exatamente o contrário. A castração também pensa? Eu tenho um recado importante para você e sei que você vai gostar. Existe um método de trabalho que você pode fazer de 2 a 5 mil reais em casa, de forma segura e honesta. Sem precisar gravar vídeos na frente de uma câmera e sem precisar ter seguidores. Você só precisa ter um celular conectado à internet. Se você tiver curiosidade ou interesse em saber como funciona, eu consegui um mini curso gratuito, para você que quer dar o primeiro passo. É só clicar no primeiro link da descrição e falar diretamente com o meu mentor Dondimas no WhatsApp dele, que ele vai te ensinar tudo o que você precisa fazer. E nunca se esqueça, cristão também pensa. E escreve.